Mano Menezes deixou o time do Corinthians numa crise profunda e acabou sendo demitido. Para o lugar dele, o timão contratou Antônio Oliveira. O português está chegando aí, sendo apresentado ao elenco do Corinthians e promete em até duas temporadas revitalizar esse time inteiro. Para a primeira temporada, ele já crava aí para a diretoria, que o principal objetivo, obviamente, é buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Na primeira coletiva, ele já afirma que a torcida é o principal e é uma responsabilidade muito grande treinar um time gigante do futebol brasileiro. E se liga na formação que o Corinthians está jogando, Pedro Raul de centroavante, Romero na direita, Wesley na esquerda, o Garro, a gente botou ele mais de meio atacante para testar ali junto com o Rojas, Fausto Vera de volante, aí a chegada também do Diego Palacios na esquerda, dois zagueiros, Ranieri e o Félix Torres também recém-chegado, Fagner na direita e o Cássio no gol. Yuri Alberto é opção no banco de reservas e temos vários jogadores aqui, mas a gente vai ter que vender alguns para sobrar dinheiro e buscar reforços. Já temos uma excelente oferta pelo Paulinho, pela idade dele, mano. 68 milhões está bom demais, ele está vendido. Com a grana da venda do Paulinho e mais 200 no total aí nos caixas, a gente pode tentar repatriar de volta o Roger Guedes. Dificilmente vão querer aceitar, vou tentar mandar 110, ele quer voltar para o time, então vamos até dar uma redução do salário do cara. Acredito que ele aceita. Para essa primeira temporada, a gente está focando muito em jogadores que já até atuaram pelo Corinthians. Vamos tentar ir na direita a repatriação do Malcom, mas não temos condição alguma de pagar o valor dele. Para esse motivo, temos aí o Pedrinho, ex-jogador do Corinthians também, aqui ele está no Shakhtar já. Vamos mandar 114, não vamos ter grana para os dois, mas o Pedrinho também quer voltar e a gente ainda pode negociar alguns outros jogadores que temos. De momento dá para escolher entre um e outro, os valores não dá para comprar os dois, eu vou pegar primeiro o Pedrinho. Não, eu vou trazer o Calvo Guedes. Sobraram ainda 91 milhões de reais. Calvo Guedes está chegando aí de volta, dá uma ligada no outro, né, o diretor aí do Corinthians, o cara mandatário, está com a gola rasgada. Olha só o Calvo Guedes chegando, mano, já vai dar sua primeira entrevista. Esse é o Gogol's Pet, o melhor pet do mercado, adquira ele agora. Tem a versão de PC completaça, todos os links na descrição. E também tem o Option File para quem não tiver um PC. Tem a versão de Option File para PES 2020 e PES 2021 para Playstation 4 e Playstation 5. Está completaço. Tem até Série A, Série B e Série C. Temos aí a oferta pelo Hugo, já vamos negociar ele e ganhar uma grana para ver se conseguimos contratar o Pedrinho. Oferta pelo garoto Giovanni, vamos tentar vender para ganhar essa grana, mais 43, né, ele vale 75. Vamos pedir o máximo que dá aqui, 68 milhões. Os caras só estão dando 51, então vamos recusar. Felipe Augusto, oferta de 53, vamos tentar pedir também um valor a mais, a janela está fechando, não sei se vai dar tempo. O máximo que conseguimos, 70 milhões. Faltam 5 horas apenas. E bom demais, o Nacional aceitou dar 66, já vamos fechar, faltando 3 horas, vamos buscar o Pedrinho. E já está aí o Pedrinho dando entrevista e já tirando onda com a nova camisa do Corinthians. Com isso sobraram apenas 32 milhões de reais, não dá para contratar ninguém, então segura essa grana para a próxima temporada ou próxima janela. E agora vamos fazer assim, ó, deixar o Calvo Guedes voltar ali para a esquerda. O Romero é o nosso 12º jogador, joga muito no Corinthians, mas vamos dar a chance para o Pedrinho que está com 78 de over. Aliás, não é esse Pedrinho, é o Pedrinho ponta direita. Se liga então como o time ficou montado, agora bora ver se vai dar certo no papel. Vai começar o Campeonato Brasileiro e sim, o time conseguiu ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E a pressão já chegou aí para o Antônio Oliveira. A eliminação aconteceu na disputa de pênaltis contra o Mirasol. E o São Paulo, nosso rival, foi o campeão. Porém, é uma nova agora, o time tem que focar para garantir a vaga para a próxima liberta. E se chegar em finais, obviamente a gente vai jogar. Se liga que vencemos na estreia 1x0 o Atlético Goianiense. Situação está ruim, 8 rodadas, o time está lá na décima posição para baixo e a pressão só aumenta. Tem clássico contra o Palmeiras. Conseguimos perder e o Corinthians é o 18º agora. Olha só a situação. Não sei o motivo, o João Félix. O Félix, aliás, já vazou, meteu o pé ali da defesa. A gente tem que reforçar porque a janela abriu de novo e o time está numa pindaíba horrorosa. Temos várias ofertas ali para negociar e uma delas é para o Pedrinho. Aquele outro Pedrinho ou não que a gente contratou agora. Vamos vender e temos 120 milhões. Garoto Wesley, ponta esquerda, também vendemos para acumular mais uma grana. Vai embora também o Léo Maná e o Giovani. Giovani, 43 milhões, estamos vendendo. Lagueiro Renato Santos. E sim, o Guilherme Biro também foi. Bora pegar então o Thiago Silva, veterano demais. Acredito que ele vai querer vir. O time do Chelsea na vida real está numa situação ruim, né? E, cara, 138 milhões, dois anos de contrato. Ele quer assinar com o Corinthians. Vamos até reduzir o salário dele. O time também não está fazendo gol e o Firmino teve uma vez antes de ir para o futebol árabe que o Corinthians quase contratou o cara. Será que ele vai querer jogar no Corinthians? 146 milhões, 160, eu vou mandar, dois anos de contrato e vamos meter 19 de salário. Todos eles recusaram. Vamos tentar novamente o Thiago Silva para ter um zagueiro ali mais consolidado, né? E o cara como capitão, ele melhora o nosso espírito de equipe. E insisti com outro atacante agora, o centroavante, Tiquinho Soares. Pedro Raul não está jogando nada e Yuri, a galera corintiana já está ligada. Então vamos ver se o Tiquinho fecha. Novamente o Thiago Silva recusou, mas o Tiquinho, ele aceita. E ainda sobraram 250 milhões. Ele já está chegando aí para ser titular absoluto desse time. Só que a diretoria segue nos pressionando e estamos sendo ameaçados de demissão e também pelos gastos que a gente está fazendo. Finalmente fechamos aí com o Thiago Silva e sobraram 40 milhões. Vamos deixar o restante agora para a próxima temporada e a nossa última cartada. E o time agora joga dessa forma. Deixamos aí o Thiago, vamos deixar ele como capitão. Vai melhorar o time, ó. No espírito para 88, o Tiquinho de centroavante, Roger Guedes na esquerda, Pedrinho na direita. E eu tirei o Garro, ele não está rendendo muito. Vamos tentar aí o Matheus Araújo com o Rurras. E terminou o primeiro tempo, o primeiro turno. O time é o 17º, a gente está sendo rebaixado. Vamos ter que fazer um segundo turno espetacular. O Mbappé foi eleito aí o melhor jogador da Europa. E em uma arrancada espetacular, perdendo só a última rodada para o Flamengo e alguns outros jogos, a gente consegue a vaga na Libertadores. Quinta posição para o Corinthians. Caíram aí o Criciúma Juventude, o Cruzeiro e o Bragantino. Na seleção aí da temporada, tivemos o Thiago Silva e o Roger Guedes. Duas contratações nossas. E o artilheiro do Brasileiro foi o Keno, mas o Guedes foi o terceiro, brigou até o fim. E tivemos aí o Fausto Vera como o terceiro melhor nas assistências. O Santos, o Américo, o Goiás e o Guarani estão de volta à Série A. E agora o foco é conquistar o Brasileiro sim, a gente já vai meter o louco. Temos 108 milhões e 23 de salário, talvez dê para algum jogador. Matheus Araújo evoluiu, o restante ficou mais ou menos e o Tiquinho perdeu um ponto em over. E olha que maneiro, oferta para o Yuri Alberto. 100 milhões ele vale 138, mas vai, Yuri Alberto, vai embora. Vamos lá tentar o Guilherme Arana, o ponto mais fraco do nosso time em overalta, a lateral esquerda com o Palacios. O Arana, vamos meter 167 por ele. Ele já jogou no Corinthians, vai aumentar também o salário aí para 15 milhões. Vamos gastar grana. E o Arana já está aí, rapaziada, voltando ao time do Corinthians. O nosso time ficou ainda mais forte para essa temporada. O Fagner ri também e os caras aí de meio atacantes são os mais fracos no over. Mas eu acredito que tem um time forte. Não temos mais grana para ninguém. Vamos para a estreia agora na Libertadores. E é o seguinte, se o time chegar na decisão, seja Copa do Brasil, Libertadores ou Mundial, obviamente a gente vai jogar. E o Corinthians estreia vencendo 1x0. O grupo tem o Libertar, tem o Reading que a gente venceu e o Godoy Cruz. Na Copa do Brasil, o time embalou. Eliminamos o Flamengo na semifinal. O Cuiabá nas quartas. O Sport nas oitavas. E vamos para a decisão contra o Inter. Primeiro jogo, o time tomou 4x1. Bora para o segundo. Vamos tentar virar essa história. Olha aí a taça da Copa do Brasil naquele climão. Como eu disse, esse é o Gogol's Pet. O melhor do mercado. Tudo atualizado em 4K, revitalizado para dar aquele climão de um jogo que não é um jogo. É mais uma realidade do que isso. Olha só os fogos de artifício, a pumaça tomando conta da arena neoquímica. E os caras estão que estão. Mosaico do Corinthians também. Ali os bandeirões da Copa do Brasil. Isso é imersivo demais. Adianta essa bola. O time está forte pelo menos. Olha só o Roger Guedes já deu ali para o Arano. Tapa a Arana. Adiantou o cruzamento. Perdemos, mano. Tiquinho Soares. Primeira grande chance. O Corinthians dominando de novo. Aí o tapa para o Tiquinho. Aparece o Calvo Guedes. Devolveu, chamou na tabela. Vai Tiquinho de novo. Calvo. Os caras estão que estão. Bola não sobra. Desarme do Inter. Bola para o Tiquinho. Já cansado, toca no Rojas. Aí a gente pode ter mais um ataque. Pedrinho pede. Recebe essa. Vamos lá no Talentinho. Tocou. É na Braba. Pode bater. Deixou passar. Volta ela para o Garro. Vem para o chute. Devolve no Tiquinho. Desvia na zaga. Esse gol não sai, cara. Vamos ter mais uma cobrança de escanteio. Agner já domina essa na Meiuca. Toca para o Rojas dele e para o Tiquinho. Vamos lá, Corinthians. Aí a tabela é maneira. Rola para fazer. Calvo Guedes. Ah, foi puxado. Ele briga. Bola volta com o Corinthians ainda. Se liga. Thiago Silva lá no ataque também. Aí dominou o Calvo Guedes. Está marcado. Volta essa na área. Capricha para fazer. Na trave. No rebote. No rebote é do Corinthians, mano. Gol do Pedrinho. Na sua volta aí para o Timão. A gente ainda está vivo. Precisamos de mais dois gols. Lembrando que nesse patch o regulamento é o que é hoje em dia. Na versão original do patch 2021 não tinha esse critério. Aliás, tinha, né? O critério de gols marcados fora. Eu quero ganhar essa parada. Vamos tirar o Tiquinho ali. Seta para baixo. Cansado, né? Aqui não é seta. É porcentagem. Ele está 5% de energia. Aí o Roger Guedes estava 50. Seta neutra. Mas está cansado para caramba agora. Vamos colocar ali o Gustavo Mosquito. O Romero no lugar do Pedrinho. Dá uma alavancada nesse time. No meio ali, cara. Eu vou meter o Maicon. Já adianta essa, mano. Esticada lá na braba. Vem que vem. Mosquito passou. O Maicon já viu. Devolveu para ele. Olha para a área. Tem opção. Caprichou. Cruzamento para fazer. Pedro Raul. Bola não vem para ele. Maicon. Adiantou. Pedro Raul fez o giro. Protegiu. Bateu fraquinho. Mas teve falta antes. Mas aí já era. A gente se mandou para o ataque. E o Internacional empata o jogo. Acaba com as nossas chances de título. Está aí, né, mano? O empate, então. A gente perde o título. O time na simulação tinha perdido o primeiro jogo por 4x1. Só nos resta ganhar Libertadores. E quem sabe o Mundial. Maneiro que o Calvo Guedes foi o artilheiro com oito gols da Copa do Brasil. E o Rojas e o Pedrinho lideraram aí as assistências. Corinthians terminou a primeira fase da Libertadores na liderança e de forma invicta. Quatro vitórias e dois empates. Corinthians começou o retorno na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E agora temos a decisão a final do Campeonato Brasileiro. É o jogo que pode nos dar o título. E, rapaziada, acabou. O Corinthians conquista o Campeonato Brasileiro. Roger Guedes e Rojas vencem o Vasco aí. 2x0 em pleno São Januário. Aí o Antônio Oliveira comemorando e levantando sua primeira taça. Quem vai ser o escolhido pra levantar, hein, mano? A taça do Brasileiro tá linda demais. Levantou Thiago Silva, né? A gente botou ele de capitão. Mas o Cássio depois também vai ter essa honra. Aí o primeiro caneco. Agora vamos ver se o time chega na decisão da Libertadores. Olha lá, 8x3 no agregado nas oitavas pra cima do Estudiantes. Quartas, 3x2 pra cima do Fluminense. Semifinal, 2x1 no América de Cali. Então vamos pra decisão. Jogo único contra o Taleres de Córdoba. Taça da Libertadores. Vamos levantar, rapaziada. Só pra cima. E olha que lindo esse terceiro uniforme do Corinthians. Já com o novo uniforme em aumento, né? Que os jogadores estão ali com o Vaidbet patrocinando. Cara, que atmosfera, mano. Isso é o Gogol's Pet. Incrível. Tem ali o chute do Taleres. O Cássio pula, mas não chegava não, hein. E olha só, 1x0 o Taleres, rapaziada. Jogada que veio ali da esquerda. Chute centralizado. Ninguém fechou o meio. E eles fazem 1x0. Taleres que eliminou o River Plate nas quartas de final. Aqui tem jogada. Vamos caprichar. Vem na Braba. Bati pro goleiro. Defendendo o rebote. E fuzila, Garro. O Rodrigo Garro não consegue chutar, mano. Vamos no carrinho, tá? Juiz, juiz. Deu falta. Tá de caô, mano. Contra-ataque do Taleres. Vai pintar o segundo. O Cássio salva. E vamos sair essa pro contra-ataque. Já tá lá na frente pro Tiquinho. Dá pra carregar. Vem trazendo essa. Tocou de lado pro Garro. Adiantou. O Corinthians leva vantagem. Bola pro Rojas. Prepara. Tá. Ninguém aparece, mano. Todo mundo se esconde. Enfiada de bola. Vai o Bustos. Cássio de novo. Segundo tempo sem alteração. A gente tem que ir ofensivo. Já vamos botar uma setinha pra frente. E boa. Bola ali pro Pedrinho. Dá pra encarar. Correu pra linha de fundo. Prepara. Segura. Olha pro meio. Deu ela ali. Vamos, Fagner. Pro meio da área. Hum. Caraca, mano. Capricha agora. Desviou na defesa do Taleres. Jogamos muito bem. Aí o Rojas bate. O escanteio curtinho pro Fagner. Jogada ensaiada. De frente, Fausto Vera. Galera, fechou. A tabela funciona. O Vera sofre falta. Temos uma bola parada. E daqui é com o Rojas. Vem pra batida. Caprichou. Guardou. É gol do Corinthians. Mate as Rojas. Corrinhas. Corrinhas. Vai comemorando. Ah, Antônio. Antônio Oliveira. Deu sorte aí nessa cobrança. O Rojas empata o jogo. E vem o Taleres tentando. A gente recupera. Vamos lá, Arana. Contra-ataque é do Timão. Já limpou o Pedrinho. Toca pro Rojas. Autor do gol. Vem bola lançada. Vem sim, senhor. Pro Calvo Guedes. Vai sair de frente pro goleiro. Vamos, Guedes. Dominou de Canela. Mandaram ela curtinha. Estão dentro da área. Tentando achar espaço. Fechando. Cássio. Cássio. Volta de novo. A gente já pega. Vamos lá, mano. Roger Guedes não consegue sair da pressão. Os caras estão roubando a bola ali na saída. Mais uma. Finalmente a gente pega. Agora segura o nosso contra-ataque. Vamos caprichar. É na braba. Manda pra correr. Já adianta. Tua, Pedrinho. Perdeu, Pedrinho. Roger Guedes já passou. Recebeu o passo. É pra matar o jogo. É pra vencer. É pra vencer. Roger Guedes. Gol do Corinthians. O gol do título. É do Corinthians. Luiz Roberto. Roger Guedes. No apagar das luzes. A gente não teve medo. A gente acreditou até o último segundo. E vira, vira, virou. A liberta. É do Timão. E aí a taça levantada pelo Thiago Silva de novo. É nesse pique, molecão. Conquistamos o segundo título. E olha como tá maneiro aí. O palco foi o Maracanã, né? A decisão dessa Libertadores. Maneiro demais, moleque. Olha só o detalhe aí da taça. Tivemos aí na seleção do brasileiro o Calvo Guedes, o Arana e o Thiago Silva. E dá uma ligada no Mundial de Clubes, rapaziada. Que isso. Vamos encarar o Alnars do Cristiano Ronaldo. E tem PSG e Al ali. Eu ia jogar só a final, mas eu vou jogar os dois jogos. Porque o robozão tá ali, né? Se a gente ganhar deles, vamos pra decisão contra o PSG. Vamos lá então, rapaziada. Olha só o robozão. Semifinais do Mundial de Clubes. Bora chegar nessa decisão. O Alnars é um time bem forte, tu tá ligado? Vai dar trabalho. Bola dominada já pelo Guedes. Toca no Rodrigo. Dele pro Tiquinho. Matias Rojas. Bola pro Pedrinho. Dominou. Chegou na batida. Perna canhota tá ceguinha, hein? Que chute torto. Que chance a gente criou logo de cara. O Rojas ali. O passe na boa também. E aquele chute horroroso. Vai dominando Matias Rojas. Camisa 10 pro Rodrigo Garro. Chamou o Tiquinho. Devolveu. Tem o Garro passando. Vamos, 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 vamos. Tiquinho ganhou. Desarmou. Bateu. Guardou. É gol. Gol do Corinthians. Gol de Tiquinho. Tiquinho Soares. Corinthians. E aí a comemoração de boa de boassa do Antônio Oliveira. Na tabela ali o tapa. Ah, zagueirinho. Ah, zagueirinho. A Caioco. Tenta ali o drible. A gente tá em cima. Bola pro Talisca. Cristiano Ronaldo dominou. Bateu. Palma, Cássio. Pegou a bola do Robozão. Cobrança de escanteio. Bola curtinha. Dominou. Vai mandando. Fechadinho. Tira a defesa do Corinthians. Vamos meter marcha pro contra-ataque. Só tá o Tiquinho, mano. Tá chegando mais gente, ó. O Paquetá foi contratado por ele. Está ali também. Tiquinho. Rojas. Rojas pro Guedes. O Guedes dispara. O Corinthians segura ali na linha de fundo. Pode tentar o que seria o segundo gol. Pedrinho domina. Matias Rojas dele pro Rodrigo Garro. Em cima da zaga. Vai sair da Composto Vera. Vai pra lá que eu vou pra cá. O passe errado. Deu bom ainda. Consegue recuperar. Tiquinho Soares adiantou ela pro Pedrinho dele, pro Rojas e esperou o Pedrinho. Calcanhar bonito. Boa bola. Voltou só força, mano. Mariano carrega ela. O Alnars vai chegando. Segundo tempo vai bombando, mano. É jogo difícil. Tem que ficar atento. E o juiz vai lá e me dá uma falta pro Alnars. Talisca na batida. Mandou fechadinha pro Robozão. Sobrou. E espalmou o Cássio de novo. O Corinthians vai se salvando graças ao nosso goleirão além da Cássio. Tem bola de contra-ataque dominando o Calvo Guedes. Adiantou. Tocou lá no meio. É tua, Garro. Adianta pro Tiquinho. A gente não teve tempo de mudar a numeração. Eu dei mole, né? Tinha que ter mudado pra ficar bonito. Vem bola e tem falta. O X não deu. Cristiano Ronaldo. O juiz não deu uma falta ali. Deu contra-ataque. Lance polêmico pra cacete. Muito polêmico. Bola no Robozão. Chute travado. Sobrou de novo. Foi falta, cara. Foi falta de ataque no ataque. Aí na bola, Matias Rojas fez gol na final da Libertadores em cobrança de falta. E ele quer fazer um aqui também no Mundial. Caprichou. Cara. Milímetros. Milímetros dessa bola não ir na rede. Falta pro Alnars. Cruzamento errado. Os caras mandaram de graça pra gente. Vamos encaixar esse contra-ataque. Calvo Guedes está disparando. Vamos esperar quem marca. Aí o Pedrinho dispara. Tem opção. Calvo Guedes chegou. Encostou. Chama na tabela. Devolve pro Pedrinho. Mais pro meio no Garro. Caraca, mano. Cadê alguém? Aparece. Distribui lá na latera. Guilherme Arana. Chegou. Olhou. Caprichou. Fechadinha. Atira. Defesa na sobra. Limpou bonito o Garro. Ia ser um golaço. Cara, o time tá chegando, velho. Só tem que chutar mais forte. Eu não sei qual é o problema que os caras finalizam muito fraco. O Bozão chamou ali o João Magno de tabelinha. Mas o Cássio pega essa. Vai acabar o jogo. A gente vai pros pênaltis ou pra prorrogação. Cometeu o Pedro Raul aí nesse time. Mosquito na esquerda. Calvo Guedes cansado. O Romero. O nosso amuleto. Vem também ali, cara. Tem opção do Rafael Ramos, né? Tem alguns jogadores que estão lesionados. Por isso não estão aqui. Vamos colocar o Palácios no lugar do Arana pra botar um gás também. Vem bola pro Otávio. Foi chutar. Chutou travado. Já recuperamos. Já vamos tentar sair. Deu ruim. Voltou. Cristiano Ronaldo. Ah, para. Deixou sozinho o Robozão. Deixou sozinho o Cristiano. Mas pediu pra tomar, né, velho? Bora atrás dessa. Garro. Rolou ela pro Mosquito. Gustavo Mosquito. É gol do Corinthians. Empata o jogo. Finalzinho da prorrogação, pelo menos do primeiro tempo. Bom passe ali, ó. A jogada foi maneira até a gente chegar num vazio, né? Num erro de marcação do Alnars. 2x2, molecada. Só vamos. Tem um tapa ali pro Otávio. Ele não chega. O Palácio já pega. Já pega e manda. Gustavo Mosquito. É hora de acelerar essa jogada. Traz ela pro Pedro Raul. Nossa, bateu cabeça ali, velho. Mas deu bom. Matias Rojas. Cadê o nosso lateral que não passa? Passou agora. A gente pintou pro meio. E falta pra cartão vermelho. Carrinho por trás, o Bacaioco. Daqui é contigo, Rojas. Vamos caprichar. Vamos guardar essa. Amortecina a barreira. Vamos bater com esses caras aí. O melhor que a gente tem. Não tem coisa melhor que isso. E pra ser sincero, nosso time tem muito piores batedores que os batedores do Alnars. Mas é isso, rapaziada. Quem começa é o timão. Pra cima aí do Keylor Navas. Dei a Ospina, aliás, né? Vamos na batida. Capricha nessa. Vem pra bola aí, Gustavo Mosquito. Tirei demais, mano. Tirei demais, mano. Perdemos o primeiro. João Magno. Vamos lá, Cássio. Pra virar mais ídolo do que nunca. Nossa senhora. Cobrança perfeita do cara. Vem pra batida. Vai na boa. É o Rojas. É camisa 10. Ah, mano. O cara pegou, velho. Ospina lá no cantinho, mano. Aí vem Cristiano Ronaldo. Se fizer, a situação fica muito complicada. Vai meter 2x0 de vantagem. Tem que pegar, Cássio. Tem que pegar, Cássio. Tem que pegar, Cássio. Eu tô insistindo naquele canto, mano. Vem bola. Aí Pedro Raul. Vai soltar o pé. Vai, Pedro Raul. Meu Deus, velho. Meu Deus. Tá de tiração, moleque. Vai o Otávio. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Ah, Cássio defende. Estamos ainda na disputa. Mas a gente não pode perder mais. E tem que pegar todos os outros. Ai, pelo menos mais um, né? Vamos lá no capricho. Vem pra bola. Vai aí o Garro. Rodrigo Garro. Não tem como. Não tem como. Pegou lá no cantinho, velho. No cantinho, moleque. Mas vamos ser sinceros. A gente foi longe pra caramba. Conseguimos conquistar ali a Libertadores. Mas a gente perde o Mundial pro time do Alnars. Na disputa de pênaltis. Cara, batemos todas ali. E só uma que foi pra fora, né? O resto, méritos do goleiro do Alnars. Disputa do terceiro lugar. A gente goleou 4x1. E o Alnars perdeu pro PSG 3x0. Mas essa é a pegada, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Esse aí é o Gogol's Patch. Pra quem sempre pergunta. Tem o link no comentário fixado e na descrição. E tem a versão de Option File. O melhor do mercado também. Pra PES 2020 e 2021. De PS4 e PS5. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.